E agora, Laura, quem você pretende enganar? Não, vá embora. Vá embora, eu não quero te ouvir. O que foi, Laura? Você não está grávida, Laura. Não, 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 eu não quero te ouvir. O que foi, Laura? Você não está grávida. Estou sim, eu estou grávida. Vá embora, vá embora. Você não está grávida. Eu vou me casar com o José Maria. Mentira. Nem você, nem ninguém vai me impedir. Laura. Eu já te falei várias vezes, Laura. Você não pode dar a vida a ninguém. O que foi, Laura? Você não está grávida. Você não está grávida. Como você sabe? Eu te matei, você está morto, você morreu. O que você está dizendo, Laura? Eu te matei, Leandro. Você não está grávida. Você está morto. Vai embora daqui. Vai embora. Então é verdade. Você matou, Leandro. Você me matou, Laura. E agora vai pagar por isso. Ninguém sabe que eu te matei. Ninguém sabe que eu não estou grávida. Quem pode saber? Então a sua gravidez é outra mentira? Não. Você inventou essa gravidez e matou o Leandro. Eu não te matei, Leandro. A culpa é toda sua. Você entrou na minha frente. Eu só queria fugir. Assassina. Eu não tenho culpa de nada. Assassina. Todo mundo tem culpa. Eu não sou má. Leandro, Laura, é preciso saber se você realmente não está grávida. Por que eu não estou grávida? É preciso ficar grávida. É preciso do José Maria. Não, Leandro, vá embora. Vá embora. Não. Então era tudo mentira para separar a Regina do José Maria. Assassina. Laura, você foi longe demais. Você vai ter que contar toda a verdade. Assassina. Assassina. Você tem que falar a verdade. Você tem que contar que matou o Leandro. Você tem que contar que me matou, Laura. Você tem que falar a verdade. Assassina. Você tem que contar que matou o Leandro. Me deixe de bares. Assassina. 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 Dora Matinha? Dora Matinha! 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 Dora Matinha morreu hoje. Dora Matinha! Tchau, tchau.